Bom dia, estamos como? Com preguiça. Acordamos às seis, seis, seis da manhã. Bem nisso, fica bom de dormir, então é hora de maratonar. Essa é a hora mais produtiva do meu dia, é a hora que ele dorme, então assim, é a hora que eu aproveito pra fazer tudo. E hoje é dia de? De? E hoje é dia de?